Um laudo do Centro de Controle de Zoonoses atestou que os animais encontrados mortos na Feira do Coroado este mês não foram envenenados. Os animais mortos foram encontrados na manhã do dia 6 de julho. Eles ainda estavam congelados quando foram jogados nesta lixeira da Feira do Coroado na zona leste da cidade. A delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente recebeu um laudo do Centro de Controle de Zoonoses que diz que os animais deixados aqui não foram envenenados e nem maltratados. A principal suspeita é de que eles foram levados doentes para uma clínica veterinária, morreram no local, só que eles foram descartados de forma irregular. Numa análise prévia desse laudo, não foi apontada a questão dos maus tratos. Havia sido ventilado, a possibilidade dos animais terem sido congelados vivos ou envenenados. No laudo não teve nenhuma característica, nenhum animal apresentou a característica de envenenamento e nem ter sido morto ou congelado. Então a gente vai descartar na linha de investigação a questão dos maus tratos. Agora a principal linha de investigação vai ser na questão do descarte irregular de animal. Segundo o delegado, é preciso fazer um processo para que os animais mortos em clínicas veterinárias sejam cremados. E para isso é necessário ter contrato com empresas para fazer o descarte. Tem que ter esse contrato com uma empresa responsável para fazer o recolhimento desses animais. E também, quando os animais falecem, eles têm que ser acondicionados em recipientes próprios. É uma espécie de sacola plástica um pouco mais grossa, que os animais têm que ser acondicionados. Eles têm também que ficar em uma câmera frigorífica específica e têm que ser incinerados de imediato. A polícia vai analisar a questão da poluição e levar as investigações para o Judiciário e ao Ministério Público. Um vendedor de carros foi executado na frente da esposa ontem à noite na Zona Oeste da capital. O crime foi nesta avenida, na Compensa 2. Segundo a polícia, Joely Pereira de Souza comia um churrasco e conversava com a esposa na frente do Salão de Beleza da Família, quando foi surpreendido pelos assassinos. De acordo com a Polícia Civil, Joely estava nesta escada conversando com a esposa dele quando três criminosos chegaram em um gol preto. Um deles desceu do veículo e atirou seis vezes contra o vendedor de carros, que morreu na hora. Hoje o salão ficou fechado. Familiares de Joely não quiseram falar sobre a execução. E até agora, a polícia não tem pistas sobre os assassinos e investiga a motivação da morte. Ainda na noite de ontem, uma moradora de rua foi morta com um tiro na cabeça em uma praça no Manoa, na Zona Norte da cidade. Um homem e uma mulher que estava com uma criança no colo são suspeitos de ter cometido o crime. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos. Por volta das duas da tarde de hoje, um homem roubou a bolsa de uma mulher no Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus. Populares correram atrás dele e na fuga na estrada da Ponta Negra, ele foi atropelado. Outro carro que vinha atrás passou por cima do assaltante que morreu na hora. A bolsa não foi recuperada e o criminoso não tinha nenhum pertence nem documentos. O corpo foi levado ao IML como indigente, onde permanece para identificação por 30 dias. Daqui a pouco, frente fria na Amazônia faz Boca do Acre, no sul do estado, registrar 11 graus. E quem são os influenciadores digitais? Que trabalho é esse que tem movimentado dinheiro em tempos de crise? A gente conta já já. A gente conta já. A gente conta já. A gente conta já.